Música Tubo hemograma ran completo nyan laiha, médico e centro saúdico moro, haruka paciente só sarastica e farmácia privada. Paciente nebel a coifonia e identidade va público informa, banheira consulta no ralo tratamento e centro saúdico moro, médico cira tu haçai ran completo e laboratório, médico cira haruka paciente ne, baço sarastica tabum CBC, tamba estoque e centro saúdico referem a mamuk. O situação ne, GMN tenta tu confirma o chefe centro saúdico moro, Maria Ayati de Souza via telefone, maibela coifonia o comentário o razão ocupado o serviço. Situação da da unha e a facilidade de saúde cira e a território nacional, enfrenta problema a Imoruk no equipamento laboratório, inclui tabum CBC, mas que companhia Salimago nebejetan contrato, hatama ono reazente laboratório Baracleu, comparajo a Imoruk. Antes ne, companhia Salimago hatama ono a Imoruk, item ruanulu resencia, no produto consumaves, item hatnulu resinen, no ihaloran ruanulu resinen, fulang abril, companhia continuu hatama tan reazente laboratório, haumutuk item atusida sanalu resinen, a zinhalola Dilma Suzeti, GMN.